Salve, salve! Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas aqui no Forza Horizon 4. E hoje eu vou trazer uma dica que ela é muito banal pra quem tem experiência no jogo, tá? E eu tô vendo que muita gente me faz essa pergunta de como pesquisar configurações de tonagens de outras formas, tá? E tem outra dica bônus também, que os jogadores iniciantes sempre fazem em todos os Forza. Como que eu faço pra saber qual é o top carro de cada pista? É uma dica que você tem que ter uma certa atenção, principalmente de quem tem mais experiência no jogo. Antes da gente começar, é muito importante você já deixar seu like no final do vídeo, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você aproveitar todas as dicas aqui do canal. Certo, eu estou aqui do lado de fora, vou te passar uma dica que já vem outra dica bônus em cima, tá? Estou do lado de fora, aperta o botão Start. Eu vou entrar aqui no modo rivais. Olha só, aqui você tem um rivais de corrida de rua, fica atento quanto a isso, caso você quer observar os carros de corrida de rua, tá? Baseado na dica que eu vou te passar primeiramente. Uma pergunta bastante frequente. Muka, como que eu faço pra saber qual é o melhor carro da categoria X? É só você entrar aqui primeiro nesse método de corrida dos rivais. Veja que aqui a gente tem todas as categorias sem ser corrida de rua, corrida de rua fica lá primeiro onde eu te mostrei. Aqui você tem corrida de estrada, corrida na terra, cross country e arrancada. É sempre comum o pessoal perguntar, Muka, corrida de cross, qual é o top carro? É só você entrar aqui e você tem todas as pistas. O que eu sempre falo, quando você for olhar o top carro de cross country, é muito importante que você veja não só de uma pista, veja de várias pistas pra você ter uma ideia se aquele carro que você vai pegar, ele é bom na maioria das pistas, tá? E fica esperto que tem uns detalhezinhos aqui. Vamos imaginar que eu quero olhar, eu gosto de olhar, mano, geralmente pistas que tem bastante curvas, tá? Cross country é uma categoria onde você tem bastante reta. Eu não gosto de olhar muito em circuito, por quê? Vamos imaginar. Eu vou olhar nesse circuito aqui. Aqui, entrei. Aqui é interessante, você pode olhar a sua classe preferida, tá? Eu recomendo sempre. Olha de umas 5 pistas diferentes, 3, 4 pistas, pra você ter uma ideia se o carro que você vai escolher, ele é top na maioria das pistas aqui, tá? Vamos lá, eu vou entrar aqui. Escolhe a classe que você gosta. Ah, tá, eu gosto da classe A. Aqui, o que você vai fazer? Você vai apertar o botão Y pra você ver o placar de líderes. Quando eu aperto o botão Y, aqui eu tenho a lista dos jogadores que fizeram tempos nessa pista aqui. Olha só, aqui de cara dá pra gente ver que o Raptor é o carro aqui, né? Da categoria. Tem uma Macan aqui, 2019. Ó, tem vários carros legais. Porsche Macan. Tá vendo? São os top carros. Veja se esse carro, ele está, por exemplo, vou entrar aqui nessa categoria. Vamos ver se esse carro tá aqui também. Classe A, apertou Y. Aqui a gente já tem outro carro. Ou seja, corrida de circuito já é um pouco diferente de corrida de velocidade, tá vendo? Aqui a gente já tem a Mercedes X Class. É o bichão aqui das corridas de velocidade. Será que ela está em outra pista? Deixa eu olhar outra pista aqui. Essa pista aqui. Aperta o botão Y aqui na classe A. Aqui já tem outro carro, tá vendo? Então você já tem uns três carros aí pra você correr. Ah, ela está aqui. Ixi, ela é o carro. Corrida de velocidade. Parece que é o carro fácil de andar, tá vendo? Pelo menos aqui você já entendeu como que você faz pra saber qual é o top carro da categoria que você gosta e da classe que você gosta, entendeu? Eu posso entrar aqui em corrida de rua e olhar aqui nos circuitos e corridas de velocidade pra me ver qual é o carro que ele está na maioria das pistas. Esse aqui é um carro bom. Só que tem um pulo do gato aqui que eu vou te mostrar e você tem que ficar atento com isso. Por exemplo, eu vou escolher aqui a Orla, classe S1. Aperta o Y aqui. Olha só, aqui, olha o pulo do gato. Eu tenho um Shelby Monaco aqui. Só tem Shelby Monaco aqui. Aí você pergunta assim, uai, amor, que esse carro eu não vejo no modo online? É por isso que você tem que ficar esperto. Geralmente tem alguns carros que a galera só aproveita pra fazer modo rivais. Por quê? São carros que eles têm uma arrancada péssima. Mas depois que eles passam da quarta marcha, o carro vira um foguete, entendeu? Eles têm uma arrancada muito ruim. Então no modo online não dá, principalmente com lobby de colisão. Porque esse carro vai ter uma arrancada muito lenta porque ele vai derrapar bastante enquanto a galera for embora. Aí na hora que ele começa a pegar embalo e vai tentar ultrapassar a galera, a galera não vai deixar, né? O pessoal vai estar na tangência e é um carro que toda curva fechada tem que reduzir bastante e tem que sair devagar. Então não é um carro que eu recomendo você levar pro modo online, tá? A não ser que você tenha uma habilidade que nem um jogador profissional no jogo que treina todos os dias. É por isso que eu recomendo. Sempre observa lá embaixo, cara. Vai lá embaixo mesmo e procura os carros lá no top 70, por aí. Porque já são carros assim que você já pode confiar, que nem um Elise. E veja também os carros que você acha muito no modo online. Por exemplo, a galera ganha muita corrida com o Honda NSX. Aí se você ver aqui, ó, que nem o Honda NSX tá aqui, tem um EB110. São carros, ó, tá vendo? Honda NSX repetindo de novo. São carros que você vê mais no modo online. Então esses carros você pode confiar. Como sempre eu recomendo você olhar de outras pistas também. Porque, ah, eu gosto mais de corrida de velocidade. Pega uma corrida de velocidade que tem bastante curvas. Que nessas pistas aqui, tá vendo? Tem curvas, tem uma retinha ali, mas tem bastante curva. Aquela lá é uma corrida mais de velocidade. Essa pista aqui, ó, o tanto de curva que ela tem. Tem outra pista também, essa aqui é interessante. Essa aqui é interessante, tá vendo? Tem bastante curvas. Então eu gosto de olhar corrida de velocidade que tem bastante curvas. Porque são pistas que o carro tem que ter manobra. Essa pista aqui, por exemplo, tá vendo? As pistas que tem bastante curvas, são pistas que exige que o carro tenha não só aceleração, mas ele tem que ter aderência também. Vamos entrar nessa aqui. Eu gosto da classe S1, mas você pode escolher a classe que você mais gosta. Aqui eu aperto o botão Y e aqui eu vejo os carros top aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem até uns amigos aqui. Bruno Venno, o Masters. Galerinha da GFR, gente, pode confiar que são gente boa, tá? Esse pessoal da GFR. Eles compartilham ótimas tunagens. Tem que tomar cuidado com os gringos, tá? Dá pra você ver aqui, ó. O Backmon é um carro que a gente vê muito no modo online, né? Então, não é um... Talvez é só o carro dessa pista, tá? É um carro que é bom também, tá? Vale a pena testar. Honda NSX de novo. É, esse carro aqui é top, hein? Honda NSX. O Mucca tá aqui no top 26 ainda, com o seu Alfa Romeo 8C de São Forza. Tonagem compartilhada. É, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Dá pra você ver os top carros aqui, mas toma cuidado. Tem muito carro tração traseira, que geralmente o cara fez só pra aquela pista ali. Se você levar pro modo online, você não vai se dar muito bem. Então, pega carros que são bons de manobra, beleza? Agora tem uma dica interessante, tá? Vamos imaginar que eu gosto, né? Vamos imaginar, eu gosto de corrida de velocidade e eu gosto de corrida de rua. Você pode entrar nas corridas de rua aqui e observar também. Corrida de rua é meu troll. Geralmente, carros de corridas de velocidade, eles andam bem nas corridas de rua, tá? Então, vamos imaginar que eu sou um jogador inexperiente, mas eu conheço... Eu sei que o Kod, o Mukha, o Mad, o Koenigsegg, o Bruno Venno, o Mago, o Magnata, a galera aí que corre comigo e tal. Os caras sabem fazer tonagem. Então, eu conheço essa galera. Eu vou entrar aqui. Aí eu sei que eu quero correr na classe S2. Eu sei que o Kod é um cara bom na classe S2. Eu vou escolher aqui uma pista, por exemplo, essa. Eu posso olhar mais de uma pista, tá? Aqui já é outra dica. Vou entrar aqui na classe S2. Aperto o botão Y. E aqui eu sei que tem uns caras topzão aqui, né? Os bichão da 1% aí. Tração traseira, tudo de Shelby Mono. Tudo joga em computador top, tá? Computador top que roda o jogo liso. Ou um Xbox One X também, que não tem queda de FPS. Um console e uma plataforma bem constante. Principalmente computador. Você tem um feeling melhor dos carros, tá? Você tem uma fluidez melhor dos carros. Isso aí é de plataforma. Tanto é que o Renan, piloto profissional da FRF, que é amigo meu, ele falou pra mim que não fosse a Motorsport. Eu nunca percebi isso. Mas ele disse que computador tem 3 décimos de vantagem em relação a Xbox One Fat. Eu nunca percebi isso porque eu tenho experiência lá. Eu consigo ganhar corridas fáceis de quem joga no computador. Agora aqui no Horizon a diferença é absurda. Então, vamos lá. Eu tô aqui... Aí eu tô vendo... Nossa, velho. Esses caras aqui... Será que eles compartilharam mais tunagens de outras categorias pra eu baixar? O que que eu faço? Eu conheço o Code Chaos, tá? Eu vou apertar o botão Y. Essa aqui é uma dica óbvia pra quem tem experiência, tá? Foi mal aí. Mas tem muitos jogadores novatos que não sabem disso, tá? Aqui eu tenho... Eu exibir o cartão dele, onde mostra o perfil dele do Xbox. Ver informações do clube dele. Onde você pode entrar no clube dele se for liberado pra entrar. Se não for, você tem que pedir solicitação. Você pode denunciar o comportamento vagabundo dele, se ele te encheu o saco. Aí você tem o mais importante aqui. Você pode exibir o centro criativo meu, do COD, de um cara da 1%, de um cara que você conhece e que faz tonagem boa. Fique esperto porque os gringos são troll. Eles fazem uma tonagem boa pra eles e a outra eles compartilham a mediana, tá? A gente já fez análises, viu que cambagem eles fazem errado. O carro não tem aceleração, então fique esperto. Vai em quem você confia. Eu confio no COD, na classe S2, Koenigsegg, Bombazica, Kaique. Esses caras é brabo. O MED também é gente boa. Então vou entrar aqui no perfil do COD. Aqui você tem isso aqui, tá? Centro criativo, todo mundo tem aqui no jogo. São as informações dos jogadores. Essa aqui é a vitrine do jogador, tá? Ali dá pra gente ver que o COD tem mil seguidores. E ele tem 177 tonagens compartilhadas. Ele tem 31 mil downloads de configuração de tonagem. O pulo do gato é você entrar aqui. Aqui eu vejo todas as tonagens que o COD compartilhou. Interessante, né? Aqui são todas as tonagens que ele compartilhou, tá vendo? Tem classe A, tem S1. Todo mundo é assim, eu sou assim. Você pode entrar e ver no meu perfil. Será como eu compartilhar aquela tonagem? Ou você pode fazer melhor ainda. Vamos imaginar aqui. Hum... Eu não fiz a Lamborghini Centenário. E eu quero fazer ela. Só que eu não quero ficar ali pegando pecinha por pecinha. Entra no modo rivais pra eu ver se o carro tá andando bem. Eu vou em quem já fez ela. E eu sei que ele fez. E aí tá boa. Porque eu conheço ele. Você conhece o jogador. E você sabe que a tonagem dele tá boa. Ou então você pergunta tal cara. Ah, você baixou a tonagem de quem? Ah, de tal cara. Você olha o perfil dele aqui. Você olha a vitrine dele. Vou e clico aqui, ó. Já tô baixando a tonagem dele. Eu posso vir aqui em outra aqui. Ó, interessante. Caimã GTS 2015. É top. Clica e baixa. Entendeu? Lembrando. Veja o vídeo mais de uma vez. Pra você aprender. Deixa o like. Manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva. Pra você não perder todas as dicas aqui do canal. Aí você fala. Muka, pois é. Eu baixei as tonagens do COD. E agora? Vai pra onde? Vai lá pra sua casa. Também entrando aqui no meu meio de residência. Aí eu baixei a tonagem dele, né? Eu baixei de quem? Da Lamborghini Centenário. Beleza. Eu vou entrar aqui. Vou pegar a minha Lambo. Ó, vou pegar aqui a minha Centenário. Estou com o meu carro. Que eu baixei a tonagem dele. Eu vou entrar aqui em aprimoramentos e tonagens. Todo o carro que você selecionar. Você entra aqui em minhas tonagens. É aqui que vai ficar, tá? Todo o carro que você baixou. Lembrando que só vai ficar com o carro que você selecionou. O jogo travou. Que maravilha. Olha lá. Tá vendo? Eu tô com a tonagem agora do COD Caos aqui. Eu posso pegar ela. Carregar. E eu posso copiar as peças dele. Lembrando aí no canal tem vídeo de como copiar as peças, tá? Porque a configuração de tonagem é você que vai fazer. Como eu já tenho a Lamborghini Centenário. Eu vou deletar a tonagem dele daqui. Porque senão, se você estiver baixando um monte de tonagem. Chega uma hora que o jogo não deixa você baixar mais. E você vai ter que deletar. Porque tem um banco de dados e tem limites. Caso você tenha dúvida. Aqui, ó. Tem um centro criativo meu e o seu. Depois que você entra aí nos aprimoramentos. Olha só. Eu posso entrar no meu aqui. E aqui você vê que eu... Meu Deus. 287. Nem eu sabia que tinha isso tudo. Eu tô com 130 mil downloads. Aqui dá pra você ver tudo do cara, né, véi? Outra coisa interessante também. Aqui é encontrar novas tonagens, tá? Sempre que você entrar aqui. Eu recomendo você apertar o botão Select. E você escolhe de novo. Manda procurar a classe que você quer, tá? Até no Designer. Cara, se você entrar no Designer. Depois que você comprou o carro. Aperta o botão Select. E manda buscar de novo. Por quê? Isso ele vai atualizar o banco de dados do jogo. E ele vai te mostrar as tonagens dos jogadores mais famosos, tá? As tonagens que tem mais downloads. É por isso que é bom você compartilhar ótimas tonagens. Recomendo você copiar as peças e compartilhar dos melhores tonadores que você conhece, tá? Que jogam bem. Porque assim, na hora que a pessoa baixou a sua tonagem, o jogo vai perguntar. E aí, você curtiu a tonagem de fulano? Aí você aperta aqui sim. Aí o que que acontece? Ela vai ganhando estrelinhas. E conforme a quantidade de downloads e feedbacks positivos que você tem, sua tonagem vai ficar aqui nos top. Então vamos imaginar que eu quero ver aqui. Deixa eu ver se tem algum... Ah, tem um cara da 1% aqui. Se você observar ali, tá escrito. Informações do criador. Aperta o botão X. Olha só que interessante. Exibir centro criativo. Clicou. Olha, ele tem 174 tonagens compartilhadas. 281 mil downloads. Esse cara aqui é desde o Forza Horizon 2. É um cara que é muito famoso no jogo. É por isso que eu recomendo. Se você compartilha boas tonagens no Forza Horizon 4, no Forza Horizon 5, o pessoal já vai pesquisar pelo seu nome. É por isso que eu recomendo. Não fica trocando de gamertag toda hora, tá? Porque o cara vai anotar seu nome e vai te procurar lá. Então eu entro aqui no perfil dele aqui, né? No perfil onde ele compartilha tonagens. E aqui eu posso ver as tonagens que ele compartilhou. Cuidado que esses gringos... O Nalak eu não sei. Acho que ele é confiável. Mas tem uns gringos aí que compartilha cada bomba. Aí você fica esperto, tá vendo? Você pode procurar aqui se ele compartilhou um carro que você não fez ainda. Por exemplo, ó, esse carro aqui, legal. Será que é bom? Você pode pegar a tonagem dele, testar e andar pra ver se é boa, tá? Porque os caras tem hora que eles compartilham só por compartilhar mesmo. Então é isso, meu querido. Essa é uma dica para jogadores iniciantes. Deixa o like, manda o salve nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva para aproveitar todas as dicas do canal. E até a próxima dica.